Bom dia a todos que presentes. Chamada. Filipe Castro, PSDB. Edio Pereira, PSDB. Adina Rocha, DEM. Thaís Macedo, DEM. O cálcer está no lugar da Adina Rocha, Thaís Macedo. Ana Carolina Bueno, PSDB. Tiago Euripides, DEM. Letícia Garcês, PRB. Heloísa Chiquetti. Ana Dornelles, PT. Presente. Farei a leitura da ata ocorrida pela manhã, na última sessão. Reunião, perdão. Aos 14 dias, no mês de junho de 2019, às 9 horas, no auditório Solom Amaral, dessa Casa de Leis, realizou-se a terceira reunião ordinária da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa, cuja pauta foi a apreciação e deliberação de requerimentos. O primeiro, proposto pela deputada Adina Rocha, que diz respeito ao envio de ofício ao OAB requerendo informações junto ao Conselho Nacional de Segurança Pública e Penitenciária. O segundo, apresentado pelo deputado Lucas Peixoto, solicitando esclarecimentos e informações ao secretário estadual de saúde do Estado de Goiás. Ambos os requerimentos apresentados foram aprovados. A reunião foi presidida pela deputada presidente da comissão, Letícia Garcês, contando com a participação dos deputados Edio Pereira, Adina Rocha, Eloise Chiquete, Ana Adornelis, Lucas Peixoto e Ana Carolina Bueno. Com a aval da presidente da comissão, Letícia Garcês, encerrou-se a reunião e outra foi convocada para o dia 14 de junho de 2019, às 11 horas, no auditório Solom Amaral. Senhores deputados, a ata está em votação, os que concordarem permaneçam como estão. A ata foi aprovada. Passo a palavra ao vice-presidente para fazer a leitura do requerimento que será apresentado em plenário, relacionado ao ofício da deputada Adina, com as solicitações. A deputada que este subscreve, presidente da comissão de direitos humanos, cidadania e participação legislativa, após ouvir do plenário, requer a vossa excelência o envio de expediente a excelentíssimo senhor secretário de Estado de Segurança Pública, Rodinei Rocha Miranda, e ao procurador-geral da Justiça, Ailton Flávio Weck, em caráter de urgência, com o intuito de solicitar que seja realizado o cadastramento dos presos que estão sob custódia do sistema penitenciário goiano, que sejam identificados quanto ao gênero e orientação sexual. Em conformidade com os artigos 6º e 5º da Lei nº 7.210, barra 84, Lei de Execução Penal, que estabelece acerca da criação de comissões técnicas de classificação, concominante ao que preleciona a resolução do conjunto nº 01, barra 14 do Conselho Nacional da Política Criminal e Penitenciária, CNPCP, e do Conselho Nacional de Combate à Discriminação, que estabelece parâmetros de acolhimento de LGBT, com privação de liberdade no Brasil, sendo meios de políticas públicas junto aos indivíduos LGBTs. Logo, se fez necessária uma análise minuciosa em relação a esses presos no sistema prisional goiano, vez que esse público encontra-se em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência frente ao sistema carcerário estadual, tendo por vezes seus direitos e garantias constitucionais cerceados. Sendo assim, requer o envio da copa da presente propositura a excelentíssimo senhor secretário do Estado de Segurança Pública, Rodney Rocha Miranda, e ao procurador-geral de Justiça, Ailton Flávio Weck, para a tomada das devidas providências para conhecimento dos fatos. Requer urgência e preferência na apreciação deste requerimento. O requerimento será apresentado em plenário na próxima sessão. Uma cópia do ofício será enviado para o representante da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Estado de Goiás também. Passamos agora a palavra para o... Estão de ordem, presidente. Quero cumprimentar a mesa e a todos os ouvintes primeiramente. Eu estou aqui com o ofício, com o mesmo teor, do qual foi lido, só que direcionado ao Ministério Público do Estado de Goiás. E a deputada Edna pediu para que eu passasse para todos os deputados assinarem. Eu posso estar passando ou tem que passar pela senhora primeiro? Não, pode passar para os deputados também. O requerimento já está incluído, o procurador geral do Ministério Público. E vai ser anexado aqui. Tá, aí no final eu entrego. Presidente, por questão de ordem, gostaria de solicitar que seja requerido a minha presença como ouvinte nesta comissão, tendo em vista que não foi alterada a minha posse ainda. Já está registrado em ata. O senhor deseja fazer a leitura do ofício? Tenha a palavra. Obrigado, excelentíssima presidente. Aqui, o requerimento vai tratar da questão de saúde no Estado de Goiás. Assim eu passo a ler. O deputado que o presidente subscreve, ouvido no plenário na forma regimental, requer a vossa excelência a instalação do requerimento que aborda violações à dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, evidente as gravíssimas violações das quais são vítimas as nossas crianças, mulheres, idosos, LGBTs e público em geral. Refere-se à situação caótica da saúde no Estado de Goiás. Sendo assim, requer que seja ouvido e ou apresente documentos o secretário estadual de Saúde, Dr. Ismael Alexandrino, para que sejam sanados as dúvidas sobre as possíveis omissões em destaque e caso relatado. relatado. Processo número 52-16-796.10. Nome Laura Batista Pinho, paciente internada com hemorragia subaracnoide espontânea secundária, aneurisma de artéria cerebral, necessitando de hospital de alta complexidade cirúrgica, paciente em estado grave, omissão da Secretaria de Estado de Saúde. No caso acima citado, a paciente vê a óbito em razão da clara omissão do senhor secretário de Saúde. Na certeza de contar com o apoio e o pronto atendimento de vossa excelência, atenciosamente, subscreva. Eu reitero meu apoio ao requerimento do nobre deputado. O senhor vai fazer a apresentação do requerimento, o senhor mesmo? Senhores deputados, ainda não temos matéria para ser deliberada. Algum dos deputados quer apresentar ou discutir algum assunto? Não? 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 Senhoras e senhores deputados, não havendo mais nada a se tratar, eu declaro encerrada a atual reunião e convido a todos para a próxima reunião a partir das 16h30 no Salão Nobre. Eu agradeço. Eu agradeço.